Música Pai, tô aqui pra dizer que valeu Olha o quanto o seu filho cresceu Pai, olha o seu sonho Que homem nunca se perguntou se é ou se será um bom pai? Se dará bons conselhos, boas orientações e principalmente se será um bom exemplo aos seus filhos A resposta pode vir de várias formas E hoje o ponto dessas indagações será esta cadeira Quero desejar um feliz dia dos pais ao meu esposo Ao meu pai Marcel, ao meu padrasto Wilson, a todos os pais do Brasil Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais O pai é uma coisa muito importante na nossa vida Porque sem ele a gente não existia Ele é o primeiro amor de uma filha Você é meu herói Eu sou pai já há 27 anos E foi uma muita experiência pra mim E eu desejo pra todos os pais Que procuram educar bem os filhos Os filhos não vêm a cair em coisas erradas Ensinar os filhos a boa doutrina Pra que eles possam ser alguém na vida E trabalhar e ter um futuro melhor Pra não caírem em coisas erradas Só que o que é importante pros filhos, né? Pro pai Que os filhos se realizem na vida Pra ter um bom estudo Que possa ser alguém na vida Esse é o desejo que eu quero pra todos os filhos É uma homenagem aos pais Lembro que bem seus filhos Pra que eles possam ter alguma coisa na vida Ah, dia dos pais O que que pode ser dito pro dia dos pais, né? Pai é tudo, né? Deus é pai Toda família tem pai Eu tive a graça muito grande De ter um grande pai, né? Então deixar a mensagem pro dia dos pais Desejando muita felicidade, né? Que todos os pais possam alcançar com os seus filhos Os troféus que merecem, né? O grande poeta que é Deus Que escreveu a maior de todas as poesias Intitulada Família Ele deu o dom ao homem de ser pai E a mulher de ser mãe Então nesses dias dos pais Que cada pai aqui da nossa cidade Cada pai do nosso país Possa ter a felicidade de colocar sobre a sua mesa O pão de cada dia Colocar sobre a sua mesa a felicidade Com a sua família Poder agradecer ao grande poeta Deus A dádiva de ser pai Pai Essas três letras têm um significado muito especial Na minha vida teve um significado especial Eu espero que na sua vida Que está vendo nesse momento a TV Que você possa dar um abraço carinhoso no seu pai Que você possa dizer o eu te amo Geralmente, meus amigos Quem recebe muitas flores Grandes corões de flores são os mórficos Muito mais vale uma rosa e um beijo dado na vida Do que um caminhão de flores depois do que se foi Não espere perder o seu pai no dia de amanhã Para dizer o quanto ama Mas honre no dia de hoje A dádiva de ser pai Que os pais possam abraçar os filhos E que os filhos possam abraçar os pais E que como o grande poeta escreveu Possamos juntos escrever a poesia intitulada família Parabéns Feliz Dia dos Pais Olá, meu nome é Ronaldo Eu queria desejar Feliz Dia dos Pais Que venha ter boa saúde Meu pai é muito bonito Amo ele E eu desejo que todos os seus filhos amam vocês também E muita felicidade É isso que eu tenho para falar Quantas declarações Quantas histórias Quantas emoções passaram por aqui hoje Ah, pai O que eu tenho a dizer é Obrigada por ter sido meu amigo Obrigada por ter me aquecido Obrigada por ter cuidado de mim Pai, obrigado pela vida Essa é a homenagem do Canal Sun A todos os pais A todos os nossos heróis E feliz Dia dos Pais Do final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente Só tem que viver Pai, sua voz hoje é minha voz Tem um elo de paz entre nós Que nada poderá romper Filho, nesse mundo azul Que é tão seu Hoje tem um pai que compreendeu O amor quando te viu nascer Eu Pai, você é o meu grande amigo Quando você conversa comigo Me sinto seguro e melhor Filho, pode apostar na vida com fé Que por Deus todo homem já é Uma luz a brilhar Ooh Do final